Tava muito perto gente O bagulho tava muito perto Eu havia se pegado Acho que nem tava ali na verdade Mas só pra causar o pânico Mas tava senti muito perto O negócio ficando caminhando Do meu lado esquerdo Estação que atende a SIGSON Tecnologias de comunicação Aos serviços de suporte técnico E a Gemini Soluções Exoplanetárias Foi pra se esconder Tem uma coisa aqui O que é isso? Use a função reprogramar Pra ativar e desativar Por cima os próximos Tab e botões O maruzo do sistema O embriaguei Os passageiros serão relatados Aos agentes federais coloniados Objetivos, nem sei como é o objetivo Como é que eu vejo o meu objetivo? Nós lamentamos muito A atual interrupção nos serviços Não entendi nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pau! Por que estão atendo em mim, querida? Pessoal, aqui! Tem alguém aqui! Já está com um sintonizador de acesso. Ela estava tentando invadir a segurança do elevador. Circuito queimados, fácil de consertar. Só preciso encontrar uma nova célula de dados. Caralho! Ela estava me levando em mim. O policial já estava nasculando o local com a gente. Você quer mesmo que eu vejo isso? Certo. Vamos encontrá-la e matá-la. Caralho, por que estão atindo em mim? Não fiz nada em mim. Caralho! Por que estão atindo em mim? Não fiz nada! Estação que atende a SIGSON Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e às gêmeas de soluções exoplanetárias. O sistema de transporte de Sebastopol relata um bom serviço. Nossa! Conta-se. Caralho, morri perdido! Eu não fiz nada, na verdade, eu fiz só girando aqui, hein, pra lá e pra cá. Vamos morrer. Vamos embora. Pega o elevador pra cegos no Comunications. Pessoal, aqui, tem alguém aqui. Pega o elevador pra cegos. Pega o elevador pra cegos no Comunications. Pega o elevador pra cegos. Pega o elevador pra cegos no Comunications. Pega o elevador pra cegos. Pega o elevador pra cegos. Pega o elevador pra cegos no Comunications. 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 Legenda. Ponto de interesse. Vamos lá. Em uma vida passada, meu turno começaria agora. Ei, ali! Nossa, gente. Pensei que não era ali. Não estou achando onde é esse bagulho, não, gente. Estou vendo, pelo menos. Encontre uma célula para reparar no sintonizador. Sintonizador. Não estou achando onde é esse bagulho. Não estou achando onde é esse bagulho. Caramba, vai ser difícil daí, né? Tá, a mulher vai correr lá, eu tenho que pegar e procurar o negócio por ali Pessoal, aqui, tem alguém aqui Escute atentamente, quero que você saia do trabalho agora, pegue a Claire, o gato e vá pra casa Quero que ache um lugar seguro até que a Sigson mande uma nave Viu o cara do outro lado do corredor? Não lembro o nome dele Ele usa um boné sujo, cheiro estranho, ele tinha algo no casaco, eu acho que era uma arma Ele estava com o olhar distante, nem me viu Não fale com ninguém, não diga onde está indo Eu encontro você aqui Você quer mesmo correr o vídeo? Vamos encontrá-la e matá-la Vamos só sair aqui, gente A célula não dá pra ir pra direita, não É aqui pro lado, por que eu vou ali pro lado, gente? Vamos lá Ei, ali Temos um intrudo Temos um intrudo Ah, mas daí tu me fode mesmo, né? Temos um direito Um dia 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 Aqui tem alguém aqui Aqui tem uma de dados Ela tava bem aqui E se ela só tava vasculhando o local com a gente Certo, vamos encontrá-la e matá-la Por aqui, ela estava lá embaixo Viu alguma coisa? Vamos, vamos! D'yaaah! D'yaaah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Consegui. Uh, revolver. Revolver. Eu vou voltar lá em cima e matar esse filho da puta desse maluco. Será que eu vou voltar? Vou voltar lá em cima. Depois ver o que é bom pra tosse. Ah não, agora eu sou de raiva. Agora eu tô armada. Até os dentes. Agora eu tô armada até os dentes, gente. Tchau. Vocês vão me pagar, gente. Deixa eu voltar. Tá. Só pra frente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Concentre-se. Detectado o acesso não autorizado. Confinamento de segurança iniciado. Por favor, espere a inspeção de segurança. Tchau. Tchau. Tá aqui que eu faço o quê, gente? Tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, tem uns... Estão mostrando aqui, não tem sentido nenhum, gente. Que sentido tem mostrar ali? Ué, ali? Estão mostrando aqui no canto da sala, lavada. Não tem nada ligado aqui. Não, é louco esse jogo. Tô mostrando aquele canto ali Entendi O que tá apontando ali pra mim Tá apontando aí Que eu tenho que invadir o sistema Mas não é ali, é lá na frente O bagulho